é não tá trancado vai ter uma coisa pra gente apertar lá beleza show show obrigado gatinho pelo susto e aí o barulho é esse gente eu não comecei o vídeo já estava barulheira louca então além do mar e Terra Distante, nós estamos de volta Aqui no Baby Yellow Meus amiguinhos, o Bebê Amarelo Que eu já trouxe um monte de vídeo dele aqui E agora é definitivo Meus amiguinhos O jogo Foi lançado aí de forma completa Gente, tá mudando tudo O negócio lá, gente, tá A gente tem que entrar então no nosso apartamento Mas eu vi que tem coisa aqui, ó Eu não posso pegar essa cartinha Eu queria ver o que tem na cartinha, tem gente aí Oi, sou eu, Bob Esponja Que isso, gente Tá desmoronando o apartamento aqui, gente Cê é louco Tá, cheguei, tem um gato preto lá, hein Tem a Ah, é uma gata preta Vem com a gatinha, vem com a gatinha Tá, é sério isso? Tá, então Vamos seguindo, né, gente Eu não sei o que pode acontecer É, eu acho que estão aqui As patinhas dela Que susto Não faz isso comigo não, jogo Tá, a última vez que a gente subiu Aqui deu ruim, hein A gente foi sugado, gente Olha a gatinha lá A gente foi sugado pra dentro do quadro lá, gente Olha esses quadros tudo louco, gatinha Vem aqui O que que você tá fazendo, gatinha? O que que você tá fazendo, gatinha? Eu não quero levar susto Olha o bebê lá O bebê cabeçudo Ok, eu estou dentro do quadro E é pra seguir ainda A gata preta Tá, e meus amiguinhos Já vão deixando like aí Deixando muito like Nossa meta de likes é 1500 Eu conto com a nossa força Também do bobo Pra gente conseguir Nossa, eu pensei Tinha escutado o barulho Por isso que eu fiquei quieto Parecia que o gato tava Roucando Gente Gente Gente, o que que eu faço, gente? Cê é louco? Curiosidade O mais rápido que puder Siga-me pelo portal Não deixe-o ver Cê é louco Tá, estamos de volta Oi gatinha, 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 gatinha Pxu, pxu, pxu Aí, já desapareceu já, gente Ó, tá lá no fundão, ó Então, meus amiguinhos Como eu tava dizendo O jogo já começou muito É ok É o quadro do bebê O quadro do que tá atrás Será que a gente tá aqui dentro Ou só o quadro mesmo Bom, não sei Não sei, meus amiguinhos Isso aqui é loucuragem Então, como eu tava dizendo Lançou aí esse jogo Agora completo Então, tem muita coisa nova Pra gente poder descobrir aqui E muitos de vocês pediram Pra eu jogar aqui Então, vamos lá Sem rolar, né Já estamos jogando já Peguei uma chave de fenda Apretei o botão Donde eu tô nada É... Ok Tá, então como eu tava dizendo Também a nossa meta De likes é 1500 Eu conto com a nossa força Amendobobo E por falar em Amendobobo Aqui não tem nada Mas a gente precisa mandar um salve Pra nossos mesmos Amendobobos aqui do canal Que são Marcelo de Assis Assis Uma pessoa normal João Lopes de Jesus Marcos Melo Michele Moraes Perigo Roblox Fernando Cordeiro E Ruffy Taze Então, beijinho pra todos vocês Meus amiguinhos E... Tocar a gravação 14 de setembro Registro 821 A vegetação continua crescendo Sem controle Desde o desaparecimento De Newt Grande impacto Na pesquisa A frustração aumenta Estou sentindo Solidão Fim do registro Gente, quem é Newt Gente, eu não sei quem é Newt Eu tô com essa chave de fenda Aqui na mão Eu nem sei o que eu vou fazer Com essa chave aqui Tá, tá fazendo pra gente Operar o console Mas deixa eu só Dar uma olhadinha aqui Um livro Cabe aqui Tá, entendeu Eu passei por um livro Eu acho Mas peraí Vamos ver O que é isso aqui Ó, Newt perdido Desligar É, tá Então a gente precisa Achar alguma coisa Pra poder operar Esse Newt Agora a gente já sabe Quem é Newt Que é esse Robô, esse computador Não sei o que é não Ah, olha só Pegamos um livro aqui Será que é esse livro aqui Ou esse tá no chão aqui Colocamos Ok Era a ordem Dos livros Tá, vamos levar Essa Essa chave aqui Né, meus amiguinhos Vai que precisa Estucar Alguém aqui Tá aqui Tá trancado Não, volta aqui Não, não, não Eita Tem uma caldeira Cadê a gata aí É Está soldado E tem aqui Pra girar A válvula Não, não Dá pra... Ai É isso Tem que fazer Tá aumentando lá É... Ok Tá, deu certo Deixa eu pegar aqui É... Vamos abaixar aqui Né, gente Tá aí, aí, hein Gente, vai ser corredor Aqui Capaz que não vai aparecer Bicho aqui, gente Ai Eu tô com medo Posso vir aqui É... Não, tá trancado Vai ter uma coisa Pra gente apertar lá Ah Beleza Show Show Obrigado, gatinho Pelo susto Eu já sabia Que ia acontecer Ó, aqueles bichinhos Pra gente coletar Ai Ai Essa gatinha Tá, eu acho que então A gente não pode ir por ali A gente tem que ir pra cá É... Ô, 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 gente Porque parece que tudo Quer desmoronar aqui Oxi Ainda tá caindo pedra aí Um monte de coisa aqui Que a gente pode pegar É... E tem uma gravação também Primeiro de março Registro 334 Newt está provando ser Uma das minhas criações Mais valiosas A ajuda dele na coleta De espécimes mais perigosos Tem sido uma verdadeira bênção Mas eu preciso mesmo Lidar com a falha No design da bateria A problema está sempre caindo É melhor ter algumas Extras disponíveis Não é, Newt? Fim do registro Tá, então Ele tá falando de baterias Acho que tem um serrote ali Eu vi que a gente tem bateria Aqui tem pilha quebrada Tem pilha ali Pilha, pilha Mas gente Eu quero saber Por que que tá Tá batendo a porta lá Tá, enfim Vamos usar isso aqui A gente abriu Ali pra onde a gente veio Beleza É Gente Me dá a minha chave aí Porque, né Ó Aqui tá trancado Eu não posso usar Essa escada Aqui tá trancado Aqui foi que a gente veio Ai, gente O que que eu tô fazendo Aqui Tá, ele tá tentando Fechar a porta Não é nem o bicho Ô Ô Gatinha Tá, vamos ver O que a gente tem aqui É Tem uma planta Parece que a planta Está morta Tem um livro Tá falando aí Sobre o culto Ó Acho Ó Do bebê Tá ligando O bebê Ó Tirando o negócio Dessa planta É Aqui tá quebrado Ah Esse aqui é o que tá Espalhado por todo Porão aqui Oxi Ensina Uma pilha nova Ô A gata Sumiu Beleza E aí Robôzinho Pegue o robô Leve o robô Para o segundo andar Para conserto Você vai ajudar a gente A gente dá um fim Daquele bebê lá Do capiroto O bebê que tem Bicho ruim Beleza Então o Nilt É o robôzinho Carregando Ah Mais um Aí Beleza Tá Isso aí não acaba não Show Aí Carregado 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 Uh Nilt Aqui ó Aqui 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 Ah Vai Dá susto Em outro Jogo Quebrado E tem uma gravação 22 de janeiro Registro 285 Meus bonecos Confirmaram Que o apartamento 10 É o novo Local Amarelo O bebê E suas babás Permanecem Sem saber Das minhas Atividades É egoísmo Fazer os bonecos Parecidos Comigo Talvez Mas quem irá Decidir Você Fim do registro Então esses bonecos É esse cara Que tá falando Olha que bonitinho Nossa Só assim Mesmo que ele é Bonitinho Né Meus amiguinhos Ó E aqui É proibido O bebê Tá Vamos colocar Aqui Aí a gente Pega Abaixa Assim Uuuu Oi Nilt É Nilt Pra onde você foi Nilt É Nilt Eu posso pegar O rolo de cabo O patinho de borracha Vou pegar o rolo de cabo Aqui Né Que isso Gente O que que tá acontecendo A gente vai consertar O elevador Ele precisa De uma Chave Tá Eu É isso aqui Que você precisa Não Não é isso Gente Gente O bebê Ele tá mais perto O bebê Tá mais perto Oi Bebê Você tá com Fominha A sua babá Daqui a pouco Já pega você Tá bom Eu tô só Ajudando aqui O robozinho A consertar O elevador A gente já bota O baby shark Aí pra você Olhar Tá bom O que que é isso Ele precisa De um martelo Tá Aperta o botão Ok Use o elevador Se o bebê Não aparecer Agora Eu tô bem Louco Lá 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 Eu falei Gente Olha o bebê Lá Olha o bebê Coitadinho Deixaram o bebê Sozinho Nossa 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 Mas então Meus amiguinhos Se vocês querem Que a gente faça série Aqui no canal Deixem muito Muito like Como eu falei No começo do vídeo Que a nossa meta É 1500 Vocês podem botar Também nos comentários Mensagenzinhas Pra mim Que eu vou ver Todos os comentários Vão responder E é isso aí Tá bom Meus amiguinhos Um beijinho Pra todos vocês E fui Bé Tchau